E aí eu vi um cara que tinha um mendigo, o mendigo veio e começou a pedir dinheiro nos carros, aí veio um cara com um cachorro e falou assim ó Aí sim, então né, na minha área pedindo dinheiro, na minha área, qual é a toa, qual é a toa, vai, pega, pega, pega E mandou o cachorro morder o cara, meu, e o cachorro meio assim, vai, é sério mesmo, tu vai me fazer eu morder ele, vai, vai, vai E fez e mordeu mesmo e começou Começou aquele barulho feio, sabe, aquele barulho feio de mordida que o cachorro meteu, cara, o que deixa, não, esse barulho, esse barulho de grito, de briga de cachorro, ele ativa um troço primitivo no cérebro do cara Que o cara sempre fica preocupado, né, com o que que tá acontecendo Tu pode estar em qualquer lugar, tu pode estar em casa, de boa, chaveado, tá vendo que o teu cachorro tá na frente, tua família tá segura, mas começou Aí tu ativa na hora o instinto primitivo Se o cara para pra ir ver, é o tipo de coisa que te coloca num estado de alerta Não dá pra explicar, é que nem, é uns troços assim que te acorda na hora, é o plantão da Globo, é uns troços assim que te deixa num estado tipo, porra, é o cachorro O cachorro gritando é buxa E essa gritaria da briga e da mordida, ela parece que quanto mais longa é, mais preocupado o cara fica, né, que não passa o barulho É, aí é feio, é tipo o pitbull quando trava a mandíbula, né, o pessoal fala do... Ah, não solta mais Não, o pessoal fala do pitbull, o pitbull é um baita com cachorro, que é como qualquer cachorro, é um cachorro joia Cachorro bom, que estraga muitas vezes, é deixar o cachorro agressivo e tudo mais Mas tem a diferença da mordida, que isso qualquer pessoa vai dizer, é a mordida do pitbull pra mordida do chihuahua São mordidas diferentes, mas aí o pitbull, ele agarra e pega de um jeito forte, mas eu acho um baita do... O pessoal do pitbull tem que cuidar, porque o cara pode ser mal interpretado, né, acontece É, não, mas de fato, um cachorro maior, ele... tu pode treinar o pitbull e o chihuahua pra ser violento, né Agora um vai matar quando for violento, o outro não Mas é uns baita dos cachorros, todos os pits, esses cachorros grandão que eu conheço Todos são dóceis e companheiros e convivem com crianças Então você que fala de cachorro assim grande, você é um bosta É, cachorro nenhum, qualquer cachorro pode ser violento e qualquer cachorro pode ser dócil, né Até uma chinchila pode ser violenta Pode? Uma chinchila brava é um horror É, mas com a chinchila tu resolve no... na técnica futebol americano, né Mas arremesso ou chute? Não, tu dá um bico nele que levanta do chão assim, aqueles free kick que eles dão pra passar no meio daquelas varetas lá Tu manda ele o mais longe possível, chuta de peito, de pé O erro que as pessoas fazem é chutar o animal de bico, né Quando tu quiser mandar longe uma chinchila, tu chuta... Marcelinho Carioca, tu bate colocado com força Tem um... tem um da... Eu não me lembro o que era um salsichinha que mordia o cara Toda vez que o cara passava, vinha o salsichinha e mordia a calça do cara E... só que o cara era um infeliz, né O cara tava ali, trabalhador, o cara passava e trabalhador vinha o salsichinha e mordia a calça E brabo, só que o salsichinha, boquinha pequenininho, o dono... Vem cá, vem cá, vem, vem, não sei o que, ô Jairinho Aí tirava o Jairinho dali e o cara, filha da puta, um dia eu vou pegar E aí um dia o salsichinha veio, foi morder ele e ele foi dar um bico Só que ele não deu o bico, ele bateu de peito, de pé e arremessou o salsichinha no muro contrário do vizinho Que encaixou, sabe, bem na barriga, bem na linguiça ali E deu dois e meio de altura e virou pro outro lado E aí... Ai, ai, cara, tá louco